O que é o Flamengo? Outra vira, partiu o Zico, pé direito, bateu o gol, Zico mais uma vez, aos 30 minutos do primeiro tempo, goleiro de um lado, bola do outro, fácil, tranquilo, 2 para o Flamengo, 0 para o Cobrelu. O goleiro atirou, defendeu o goleiro, soltou, entra o Zico, aparece agora a Zico, atira e gol! Flamengo me atirou, Flamengo me atirou, 5 segundos de luta na etapa inicial, no placar do ponto frio, Gonzão, Flamengo, 2 a 0, entrou Nunes na área, atirou e gol, Flamengo, gol, gol, Flamengo, gol, Flamengo, Nunes. Na frente Adilho, o domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu, gol, Zico, aos 12 minutos do primeiro tempo, na repetição de um lance anterior, ele e Adilho, sobrou na frente, na primeira não deu, agora ele não deu. Obrigado.